Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Falogio e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo hoje estamos aqui novamente no Artune e hoje pessoal a gente vai fazer aqui o evento de sintetizar moda e completar aquele eventinho lá de pegar o título da moda, no caso a gente tem que pegar a asa como ficou pro último vídeo lá eu tinha conseguido. Todas as partes e faltou só a asa e faltava acho que 110 baús ou 100 baús ou algo assim e eu consegui aqui todos os baús, deixa eu só achar aqui o evento, não é esse, não é esse também, aqui também não, é aqui. Beleza, eu tô com 161 baús, então pra mim pegar o título só falta eu pegar a asa, então já vamos pegar aqui, agilizar o processo, beleza, Silver Lining. Vamos ver aqui o título dá, ele dá pra gente 3 mil de defesa física e defesa mágica e mais 10 mil de HP, então já ajudou bastante aí melhorando os atributos. E o Ivan me deu um breve comentário, um comentário bem amigável, falou pra mim, ô seu noob, por que você não pega o equipamento do Zeus e coloca na sua Vênus? E foi exatamente o que eu fiz, troquei os equipamentos do Zeus e coloquei na Vênus e ela pegou 107k. Então, já melhorou bastante, ela tá dando uma boa ajuda na arena dos pets, né, tá bem melhor do que o Zeus, então planejo deixar ela bem mais fortinha, mas vou focar na Ect por enquanto. Mas enfim, vamos aqui, tá tendo o evento aqui de sintetizar moda, né, aqui ó, você sintetiza a moda e ganha isso aqui, ganha um baúzinho que pode vir em alguma dessas partes da moda. E também você ganha, cadê? Aqui, você ganha isso aqui, você sintetizar uma moda nível 5, você ganha isso aqui, 6 você ganha isso, 7 isso, 8 isso, 9 isso e por aí vai indo. Porém, você pode sintetizar só uma parte da moda, né, tipo o cabelo ou uma roupa ou isso ou aquilo e uma asa. Não tem mais aquele evento que tinha antigamente que se você sintetizasse o cabelo você ganhava um, você sintetizasse o arco você ganhava outro e por aí vai indo. Agora, qualquer um que você sintetiza, não sendo a asa, você ganha a mesma recompensa. E você só pode pegar a recompensa uma vez por dia, né, então como a gente está aqui com 9 horas, a gente vai pegar a recompensa uma vez só. E eu aqui tenho umas modas já preparadas para tentar arriscar para o nível 5. Eu tenho, acho que aqui, uma roupa nível 4 e aqui mais uma nível 4. Então o que a gente pode fazer, a gente pode arriscar ela para nível 5 e pegar a recompensa ali do nível 5, né, então vamos fazer exatamente isso agora. Ah, tem um arco aqui também. Bom, vamos tentar com a moda primeiro. A gente tem aqui e aqui. Vamos tentar sem amuleto e vamos ver o que dá. Beleza, foi para nível 5. A gente tem aqui uma nível 4 e uma nível 3. Se a gente pegar e fazer uma nível 3, a gente pode fazer uma outra nível 4, tentar fazer uma outra nível 5 e puxar uma 6 também. Então vamos tentar fazer uma 4 aqui. Deixa eu só ver, que eu acho que eu estou sem... É, estou sem. Deixa eu pegar... Aqui. Fazer a alma da moda, né. Fazer 4, que eu acho que é mais do que o suficiente. E boa. Agora a gente vem aqui. Vamos colocar uma roupa para nível 2. Beleza, foi nível 2. Vamos colocar mais uma nível 2. Foi. Então a gente tem duas nível 2, que vai nos dar uma nível 3, se a gente der sorte, né. Então tirar isso aqui. Nível 2, nível 2. Sem amuleto e... Vamos ver. Nível 3, beleza. Se a gente continuar dando sorte, a gente vai pegar uma nível 4 agora. Se não, a gente vai pegar e ficar com uma só nível 3. Vamos ver. Beleza, nível 4. Agora a gente vai usar as duas nível 4 para tentar fazer uma outra nível 5. E vamos ver o que dá. E... Falhou? Não, foi. Outra nível 5. Então a gente já fez duas modas nível 5. E vamos tentar arriscar para uma nível 6. Sem amuleto também. Vamos ver o que dá. Seja o que Deus quiser, meu. E... Foi. Nível 6. Então beleza. A gente conseguiu uma 5 e uma 6 sem amuleto. Então vamos pegar aqui a recompensa do 5 e da 6. Então a gente conseguiu 3 baús aqui. Então mais 3 partes da moda. Legzinho de leve, né? Não, a gente pode coletar 2 aqui. Ah, pode fazer várias vezes. Então a gente pode pegar isso aqui várias vezes. Como eu fiz duas modas assim, que eu peguei 2 baús desse. E 1 desse. Na verdade 2 desse e 2 desse, né? Então deu 4. Então agora a gente pode fazer aqui... Vamos ver aqui o negócio. Eu tenho aqui uma 6. E tem uma outra moda 6 aqui. Eu vou... Quantos será... Quantos amuletos será que é para poder fazer uma 7? Que eu não vou arriscar fazer uma 7 sem amuleto. Vou colocar 100 aqui de leves. Tirar aqui. Vamos ver quantos amuletos são. Opa, não. É aqui. Vem aqui. Aqui, aqui. 16 amuletos. Quantos amuletos eu devo ter? Deixa eu ver aqui. Eu não peguei recompensa ali? Não, não tinha pego. Tenho 7. Vai. Vai. 7. E... Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah... Não, não tem. Ah não, tenho 16 aqui. Então vai dar para a gente fazer uma 7 aqui também. Então a gente vai gastar 16 ou 17 amuletos. Deixa eu ver aqui. Acho que é 16. Eu não estou enganado. Beleza. A gente vai gastar 16 amuletos e vai ganhar 10. Tá. Vamos arriscar com... Vamos arriscar não. Não vamos arriscar sem amuleto, né? E foi. Uma nível 7. E agora... A gente tem aqui o weapon. Que a gente tem dois nível 4. A gente pode fazer uma nível 5. Ou na verdade, arriscar fazer uma nível 5, né? Sem amuleto, obviamente. E vamos ver o que que dá. Beleza. Uma nível 5. A gente tem aqui mais duas nível 4. Vamos tentar fazer mais uma nível 5. Tomara que dê. Beleza. Foi. Vamos arriscar mais uma nível 6. Tomara que dê de novo. E... Falhou. Porra, tá indo tão bem. Então beleza. Vamos aqui fazer... Eu acho que vai dar. Vamos ver. Uma 2. Jogo mais uma 2. Dá uma... Agora vem aqui. E vem aqui. Deixa eu tentar fazer um teste aqui. E ver se vai. Vamos ver. Tá, não foi. Então vamos arriscar aqui mesmo. Aqui, aqui. Engraçado. É que a chance é menor do que eu usando uma alma da moda. Vamos tentar mais uma aqui só pra ver. É, foi. Não, falhou. Não, foi. Então beleza. A gente conseguiu jogar nível 3 aqui com a alma da moda, né? Então vamos colocar aqui e fazer uma 4. É isso mesmo? Tentar, né? Na verdade. Beleza. Foi. Vamos tentar aqui. Beleza. Nível 2. Aqui vai pra nível 3. Não. Continua nível 2. Vamos ver. Continua nível 2. Vamos ver. Continua nível 2. A última, hein? Se não der, a gente faz uma nível 3 mesmo ali. É, beleza. Não deu. Então vamos pra... Pro cabelo. A gente pode fazer um cabelo que eu tenho um cabelo nível... Ah, não. A gente não pode. Bom. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. A gente tem... Cadê? 10 baús. Vamos tentar ver o que que sai nesses 10 baús. Saiu uma asa. Saiu 3 asas. 4 asas. 4 asas. E 1 arma, cara. Mas eu acho que dá pra fazer. Vamos ver aqui. Vem aqui. Cloud Synthesis. Weapon. A gente usa esse daqui. Coloca pra 2. 2 com 2, 3. Vai faltar uma ainda, hein? Vamos arriscar aqui. Ver o que que dá. Não foi. Isso aqui não. Riscar só até o 5. Vamos ver. É, não foi. A gente vai ter que fazer uma 3 com esses dois aqui mesmo. Tirar o amuleto. Vixe, ainda corre a risca de a gente perder também, né? Beleza. Então, na teoria, a gente precisaria de fazer mais um 3 pra gente poder fazer um 4. Pra gente poder fazer outro 5 e tentar fazer um 6. Porém, eu tô sem a arma, né? Da moda, eu acho. Deixa eu ver aqui no baú se eu não tenho nenhum... Não, na verdade eu tenho um 5 aqui, cara. Eu tava moscando. Então, beleza. Vamos ver se... Eu sempre abro esse negócio aqui, cara. Beleza. Então, eu tenho dois arcos. 5. Vamos ver se eu consigo fazer outro 6. Se não, vai falhar novamente. E... Vamos lá. Falhou de novo. Perdemos duas modas de arco 5, cara. É sacanagem, viu? Não é beleza. Não vou tentar mais porque já perdi muita moda, né? Apesar de que tá dando bastante moda, mas eu perdi muita ainda. Então... Eu podia ter coletado isso aqui e feito as 5... As 6... Exatamente. Com certeza, né? Mas enfim. Vamos ver aqui o que deu pra gente fazer até agora. A gente fez aqui o armadura 6, 7, né? No caso. A gente perdeu um cabelo... Dois cabelos, 5. A gente perdeu duas armas, 5, né? E... Deixa eu ver... Asa daria pra gente fazer... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu tenho alguma asa ali pra gente tentar arriscar uma 6. Eu tenho uma 3, 2, 3, 3... Vamos tentar arriscar fazer essa porcaria aqui. Vamos lá. Abri de novo o negócio errado. E vamos. Eu tenho aqui... 1, 2, 3, 4 asas nível 3. Eu teria que usar duas pra fazer uma nível 4. Eu vou tentar fazer sem amuleto mesmo e foda-se. Beleza. Foi nível 4. Vamos tentar aqui de novo. Mais uma nível 4. Sem amuleto e... Beleza. Foi. A chance de sair uma nível 5 dessas duas aqui sem amuleto é super baixa. Então... Será que eu arrisco? A gente já perdeu muita moda até agora. Então... Vamos tentar ver se a gente não perde mais nada. Seja o que... Sei lá... Não. Perdemos. Bom. Perdemos uma asa 5. A gente perdeu bastante coisa. Então... É isso aí. Vamos pegar aqui. Finalizar essa parte. E vamos colocar a nova roupa pra ver como é que vai sair. A moda em si eu achei bem foda. Bem legal. O título também é bem louco. Então... No vídeo a gente perdeu bastante coisa. Mas a gente conseguiu uma nova moda. E um novo título que ajudou bastante nos atributos. Eu consegui um poderzinho a mais. Identificando as modas. Então... Me deu uns 2, 3k de ataque a mais. Ainda tem algumas modas pra identificar. Tem a asa também pra identificar e tal. Então... Não perdemos muita coisa. A gente perdeu algumas coisinhas. Mas não foi algo que... Meu Deus. Que prejuízo. Porque tá dando bastante item no jogo agora, né? Então... Deixa eu ver aqui. Que só isso pra coletar. Tem aqui no Cloud Synthesis. Que a gente coletou mais uma asa. É... A gente tem bastante amuleto agora, né? Então... Deu no que deu. A gente tem aqui 57 baús. Eu não sei exatamente o que eu faço com esses 57. Se eu abro eles. Ou se eu já troco... É... Pelos itens pra eu poder fazer... A minha... Deusa da Prosperidade, né? Que é o próximo que eu vou fazer. Vai ser a Deusa da Prosperidade. E por último vai ser a Arise, né? Que seria o de fogo. Mas eu acho que eu vou abrir pra... Pegar uns Beast Sol. Pra poder... Pegar novas montarias pros eventos que... De refina montaria que estão por vir. Então... Deixa eu já abrir isso aqui pra... Não ficar ocupando espaço. Nossa, saiu duas asas. Ai, ai. Perdemos. Deixa eu ver. Pra fazer uma nível 5 a gente precisa de... Duas nível 2. Uma nível 2. Uma nível 2. A gente perdeu 6 asas. É isso mesmo? 2, 2. Deu 3. Não, a gente perdeu 4 asas. Pra fazer uma nível 5, eu acho. E a gente recuperou 2. Tá bom. Não tá ruim, não. Deixa eu usar esse negócio aqui. Ah... Deixa eu ver. Bem aqui. E vamos abrir esses 57 baús pra ver o que a gente tira. Possivelmente não vamos tirar nada. Exatamente. Não tiramos nada. Nenhuma moda, né? No caso. Mas tiramos bastante desse negocinho aqui. Que é usado pra refinar o... Os artefatos, né? Deu uma boa melhorada no espaço aqui. Vamos colocar as asas aqui, né? Ah, vamos pegar. E vamos tirar uma tatuagem aqui, né? Pra ver que a gente consegue melhorar os atributos. 8, 8, 9, 12. Vamos pegar essa aqui de 8. E vamos ver. A gente pode tirar 10 tatuagens, eu acho. Não, aquilo ali é ruim. Opa, força 12. Endurance, menos 13. Beleza. Trocamos. Vamos ver essa daqui. 9 e 12. Vamos trocar essa daqui. Vamos ver. Endurance, 14. Ah, não. Opa, essa aqui é boa, hein? Strange, mais 17. E vamos ver essa daqui. Essa daqui é a mais baixa? 12, 11, 11. Beleza, vamos ver essa daqui agora. Carisma. Tirar Strange, mais 18. Ixi, mas eu tirei defesa. Ah, tá. Então, se eu coloquei mais 18, tirei defesa. Vou tentar colocar mais defesa aqui. Defesa, mais 16. Strange, não. Não vou fazer isso. Vamos tirar aqui. Strange, mais 10. Inteligência. Será que vale a pena eu tirar defesa e colocar um pouco mais de ataque? Não. Não vamos fazer isso não, porque senão pode... Porque defesa também é bom. E a gente tá com bastante Strange aqui, né? No caso. A gente tá com 59 pontos de Strange, 22 pontos de defesa. Menos 54 de Inteligência. Menos 13 de Endurance. E menos 15 de Carisma. Então, tá relativamente bom. A gente precisa melhorar a defesa e melhorar mais o ataque, né? Mas... O ataque não, a força, né? No caso, que dá ataque. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa aqui um likezinho maroto pra ajudar. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau.